Eu sinto que eu já estou vibrando em outra frequência. Com certeza, todos nós que estamos buscando, que já demos os primeiros passos, já estamos em outra frequência. Às vezes a gente se pega dizendo assim, poxa, eu caminhei, mas eu dei para trás, eu voltei tudo, eu ainda fui lá naqueles padrões. Não, gente, a gente caminhou sim, e caminhamos bem, e já estamos em outra frequência. E mesmo quando a gente dá um passinho para trás, que a gente pensa que a gente deu um passinho para trás, a gente não volta para o mesmo lugar, porque a frequência não é mais a mesma. Repara as reações de vocês, quando algo surge e motiva de alguma forma, você não reage mais da mesma forma. E vai chegar um momento em que você não vai ter mais reação, você vai ter apenas ação. Porque o movimento é esse, é a gente soltar tudo aquilo que está no nosso inconsciente para que vivamos uma consciência expandida, que é o que nós somos. E cada passinho que a gente dá, a gente expande muito a nossa consciência. E se nós estivermos atentos com o nosso observador ligado, a gente vai se apropriando a cada dia. Cada um de nós vai se apropriando dos passos que deu, da importância do que já caminhou. Não menospreze nada na sua vida. Não menospreze caminho nenhum que você percorreu. Não menospreze nenhuma experiência que você viveu. Porque essas experiências é que lhe trouxeram até aqui. Eles fizeram saber quem você é hoje. É a gente olhar como uma pessoa madura, e olhar para uma criança, que foram as experiências que a gente viveu lá atrás, e querer que, naquela época, a gente agisse como uma pessoa madura. Imagina um adolescente de 12 anos. Ele nunca vai agir como uma pessoa madura, porque ele não tem o amadurecimento necessário para isso. Ele vai agir de acordo com aquele grau consciencial que ele tem ali. E nós estávamos lá. Nós passamos pela fase do nascimento, da criança, do bebê. Nós começamos a engatinhar, nós começamos a nos apoiar, nós andamos, nós corremos, nós ganhamos força, velocidade, e fomos caminhando, passamos pela adolescência, e o ser humano agora está na idade do amadurecimento. Esse despertar da consciência é o amadurecimento do ser, para que a gente possa, a partir das nossas escolhas, fazer a transição junto com o planeta. Nós temos bilhões de pessoas no planeta. Nem todas essas pessoas vieram com o intuito e com o propósito de fazer a transição. Essa é uma escolha individual de algumas almas que vieram para auxiliar. Como é que a gente auxilia? Mudando a nossa frequência, alinhando a nossa frequência ao planeta, que aí está a medição que não nos deixa mentir do quanto Gaia está vibrando mais alto. E nós estamos alinhando cada processo que a gente faz, cada alinhamento que a gente faz. A gente alinha o nosso coração ao coração de Gaia, ao mesmo tempo em que a gente alinha ao nosso eu superior e à fonte criadora. E cada vez que a gente está mais alinhado, a gente está mais no nosso centro, a gente tem mais conhecimento de nós mesmos, mais reconhecimento de quem somos. E é dessa forma que a gente auxilia no coletivo, com a nossa mudança de frequência, mudança de atitude, de postura, de comportamento. A gente pensa que pequenas atitudes não fazem diferença? Elas fazem muita diferença. Muita diferença. Imagine que você brigava por tudo. Hoje você não briga por nada. Olha só. Ou você está começando a deixar de brigar e de fazer questão disso ou daquilo. A outra pessoa muitas vezes não entende o que está acontecendo. Mas ela não tem mais com quem brigar. Então, quando ela deixa de ter com quem brigar, a sua frequência vai ficar muito tempo mais elevada. Você vai estar muito mais conectada com a alta frequência do planeta. E essas pessoas que estão despertando, estão vibrando em faixas similares. E elas estão dando sustentação à Gaia para fazer essa transição. Aí a gente diz assim, mas tem muita gente que não está. Sim, mas você já pensou que a energia densa, a frequência densa, ela é muito mais pesada do que a sutil. Então, para compensar uma energia densa, a gente não precisa da mesma quantidade. Não precisa ser 50-50. É isso? Hoje a gente está com quase 30. E a gente está sustentando. Porque a gente precisa ter essa consciência e mantermos a nossa frequência alta. Como que a gente mantém a nossa frequência alta em estados de paz, de gratidão, de harmonia, de felicidade, de amorosidade, de gentileza, de compaixão. É dessa forma. É vibrando isso no nosso coração que a gente mantém a nossa frequência. E a gente se une a milhares de pessoas neste planeta que estão na mesma frequência, sustentando a transição do planeta. Fantástico o que você trouxe.